Olá, meninas! Tudo bem? Você já pensou que a epigenética pode influenciar na endometriose? Vamos entender um pouquinho? Epigenética, o próprio nome já se explica. Epi é acima sobre genética. Então, epigenética é acima dos seus genes. Vamos tentar entender aqui. E se imagine, na verdade, você tem características do seu pai e da sua mãe. Porém, o seu cabelo é muito mais parecido com o da sua mãe do que com o do seu pai. Então, são esses genes que são inativados. Eu peguei um gene que não quero que pareça com o cabelo do meu pai e inativei ele. É como se colocasse uma plaquinha. Favor não mexer. E aí, o que acontece? No decorrer do seu tempo, vamos pensar que você mora lá em Tocantins, onde é calor pra caramba. As suas células estão acostumadas com aquele calor. Mas depois, você decide mudar lá para o Canadá, onde faz extremo frio. O que vai acontecer com o seu organismo? O próprio organismo vai começar a inativar alguns genes e ativar outros para ter uma adequação dessas suas células. Agora, imagina a epigenética lá atrás. Isso foi um estudo emblemático que aconteceu. O que eles viram? Olha que interessante. Lá na Segunda Guerra Mundial, aqueles avós, bisavós que estavam lá tiveram fome. E aí, o que aconteceu com esses netos e bisnetos? Tiveram obesidade agora. Então, vamos linkar isso com a endometriose? Você, portadora de endometriose, que não quer, por exemplo, transferir esse gene para a sua filha, através de uma dieta adequada, exercícios físicos, os hábitos de vida, mindfulness, tudo isso faz com que o seu organismo, suas células, traçam um processo de ativação ou inativação de determinado gene. Então, se você tem uma vida regrada e saudável, você pode sim transformar e inativar. É o que a gente chama de processo de metilação. Fazer a metilação de alguns genes e, com isso, poder ajudar no tratamento da endometriose. Esse autocuidado que a gente sempre fala aqui. Então, o tratamento é aqui, se inicia primeiro em você. O profissional habilitado está aqui para te tratar. Mas, se você não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir te ajudar. Um beijo e até mais! Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva. E assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos para você.